Música Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! É o mesmo de ontem! É o mesmo de ontem! Tá cheiroso, ó! Tá cheiroso! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí! O arroz é apelo aqui! Arrozinho! Moço! 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 Eita! São Luís vai cumprimentar ali o povo? Feliz Natal, pessoal! E pra você também, a senhora, o nome dela aí? É Maria! Essa é a esposa do meu Natal! Ah, a esposa do seu Deus! E essa aqui é a esposa de quem? Eu sei que é o museu! Dona Rosa, cadê você? Esse carrinho é dele ou é dela? É do Chico! É do Chico! É do Chico! É do Chico! A minha esposa do meu Natal! É do Chico! 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 Tanto faz como... Isso! Tanto faz como o tanto fez! O ferro fez? Alô? Como é que é o seu Luís? Tanto faz como o ferro fez! AQ by mas quente tem o pin na cela! Não tem garoto não? Tá o chapéu! Cadê o chapéu! Tô! Êêêêêêêêê!!! Vou te69 buscar! Vai colocar o chapéu deve! É, o chapéu não! É a marca registrada dela é o chapéu! Seu Luiz, e cadê o seu avião? Está bem aqui Mas está no aeroporto No aeroporto Aqui o Deuzinho, tudo bem Deuzinho? Tudo ótimo Mais cedo aqui dando risada com o seu Luiz Jona Muito bom Cadê a queimando a queimar lata? A lata pra já está queimada já Queima lata Queima lata Olha aí Vião, vião, vião É a marca registrada É o homem do vião Tem passagem aérea pro ano que vem? Tem vaga ainda? Pra viajar pros Estados Unidos? Até pra Europa Tem vaga ainda? Tem, tem, você vai no vião? Vamos lá Você vai pilotar Você vai pilotar Será que dá certo? Dá certo, você pilota Eu quero nem a pilota, se eu não pilotar Ela é a pilotando Filotando Ai, que a mulher foi-se embora Será que correu pra cular? Lá de ela? Vem, André Vem, André André, chega aqui, André Passar aqui do show, do espetáculo, né? Aqui tem uma aveira O nome dela é Banu Isso, essa pega no cabelo Banu Essa não é boa não A esposa do Fio, filho do museu E aí, André Tudo bem? Como é que vai? André, Feliz Natal Feliz Natal Você quer mandar um alô aqui? Alô Alô? Alô 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 Tudo bem? Olha aqui A mulher aqui Como é que vai? Tudo bom Eita, olha a roupa bonita Graças a Deus Seu Luiz O mais bonito é eu e ela Ou não? Olha, já chegou, viu? Você acha que o chapéu dela tá Tá não Tá bom Oh meu Deus Oh meu Deus Não me deixa quieta, né? Alô Alô E o que mais? Um Feliz Natal pra quem? Feliz Natal pra você Feliz Natal E mais o que? Nada Nada Só Luiz no rio e nadar Eu não sei que o rio tá até seco Você nem nadar Você não sabe nadar não? Eu não Seu Luiz nunca lhe ensinou você a nadar Não, agora ele nada Pois é, ele vai lhe ensinar você a nadar E olha que é um piranha na água Ei, piranha Adoro Pois ele vai lhe ensinar a nadar E eu vou gravar, viu? Não Eu nadar com ela, nadar com ela Eu vou botar ela nos meus pinhaços aqui Se ela cair, se ela cair assim Eu ajuto ela, não sabe? Jogo ela lá no ponto rebosso Pega nas moitas, nas moitas Aí Ei O negócio aqui é não me toque, viu? Mas vou tirar um retrato aqui Os dois bem coladinhos Olha só a posição Como é a coladinha? Como é? Vai ver, vai ver Esse braço dela Não, mas tem que olhar Não, mas tem que olhar Um pro outro Ei, assim Aproveita o seu Luiz Seu Luiz Gente, é um espetáculo Vocês é um show, viu? Pode chegar de dia, de noite, de manhã Você queria fazer o que? Seu Luiz Era cheirar o perfume? Não Esse passou O perfume é ela mesmo Ah, ela é o perfume, né? É Boa chapéu da cabeça Ela mesmo Tocuzeiro Tocuzeiro Até vai caindo aqui dentro Tocuzeiro E o Márcio, tudo bem por aqui, né? Tudo Tudo, né? Manda de alô pro seu Luiz Não Ele tá bem perto Não, mas vai ficar gravado aqui Vai ficar gravado aqui Alô, Luiz Eee Alô, Rosa Alô, Rosa Você tá morando aonde? Não sei não Aqui Ah, não sabe Falar que eles Eu vou morar na casa nova ali Desejo Feliz Natal pra ele Bora lá Feliz Natal pra tu E pra mim E um abraço do Feliz Natal Não, não, não Não tem, não tem Pois eu abraço ela aí Não, porque eu tenho vergonha Ah, sim Tem um jeito que eu me abraço Na hora Na hora Todo mundo de costas Todo mundo de costas Olha, olha, olha Todo mundo de costas Todo mundo de costas É de cara Eee 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 Bom, portanto Vamos aqui o recado Deuzinho Primeiro Tem dois presentes Vamos deixar aquele por último Ou não Como é que é Ah, sim Primeiro do Acho que tem um recado Pra repassar, né É por último Tem outro Tem outro Não, seria esse Ah, é único É só um, né Ah, que eu vi duas embalagens Eu achei que todas elas pra cá Na outra é só mesmo Segue pra frente, né É um mimozinho Sei Mas traga pra cá Mimo Sem mimo Dona Rosa Mas pra cá Dona Rosa Desejar Feliz Natal pra ela Feliz Natal mamãe Feliz Natal mamãe É pra desejar Feliz Natal pra ela Feliz Natal Amém Você quer dar um abraço nela Ela deixa, abraçar, deixa Você deixa É o seu filho Você deixa Ei Abraça aí Esse aqui é com o André Olha só o André Aqui, ó Receba o André Receba, André É um cavalo É um cavalo, não Tu vai andar montado em rimba Ou é um cachorro Um cachorro Pode abrir, pode abrir, André Pode abrir, é seu No Constantino Constantino Esse aqui é pro senhor Olha só o André Olha, Dona Rosa Ganhou um par de sandália E aqui Oh, beleza Tem até a garrafa dentro Uma estrela Lagarque Lagarque É lagartixa Chegar split, né? É a doação do? Não, essa é É da casa, né? É da casa É da casa É da casa, né? Foi vai já pra casa É Pronto E pra Dona Rosa Só um bom dia Bom dia Alô Oi, todo ensapatado Ei, quase fez um gol Quais fez um gol Dona Rosa parece que era Dona Rosa tá sem agarrar a bola Não Oi, se eu não tinha saído do meio Que ia pegar a minha canela Não, e ela ia dar uma rasteira mesmo Pra derrubar mesmo Não Não, né? Se eu não derrubar ela mesmo Eu quase ia correr Eu ia cair É, né? Ou eu tô com o zá Tô com o zá Ai, tô com o zá Pronto, é melhor levar o outro lá Pra dentro de casa Todo sentado lá Bora lá Bora lá Olha lá, Dona Rosa Dona Rosa caminha devagarzinho, gente Aqui, ó São Luiz, não atrapalha ela a caminhar, viu? Pode ser Pode ser Queima a lata, queima a lata Vião, 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 vião Jogue a pescadora pra ter vindo Eu pensei que ela já tava aqui já E a pitomba, o pitombalo? Daqui a pouco tem pitomba Daqui a pouco tem pitomba Tomadora Tomadoria, olha aqui Graças a isso, cara Puxa as cadeiras, as cadeiras, as cadeiras Bora entrando, vamos chegando, vamos entrando Já estamos entrando Vamos chegando, vamos entrando Já estamos dentro Dona Rosa Dona Rosa, você derrubou o seu balde, mulher Agora duas cadeiras pro seu Luiz Pra Dona Rosa Dona Rosa, vai dar meu grande presente Sente aí, vamos sentando Queima lá Não, seu Luiz, você sente queimar a Dona Rosa O André já fica logo ali Sente na rede, tô com Dona Rosa, sente ali, ó, perto dele, viu De novo Pronto Tudo bem por aí? Segura aqui o nosso presente Segura o teu É, segura o teu Assim Pronto E aí tem um presente aqui que é pra o seu Luiz Mas Dona Rosa cuidar muito bem Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Eu vou botando minha cadeira até mais pra cá É que tá em cima da outra É, seu Luiz quer botar a cadeira em cima da outra Mas não dá Mas eu queria mais assim, pra frente dela Que eu gosto tanto dela Eu nunca achei a mulher como ela Olha Dona Rosa, isso aqui, mulher como ela, né Moela é galinha, que tem Tudo bem, Dona Rosa? Você tá nervosa? Não Calminha A Dona Rosa com tanta visita aqui dentro de casa Oi, né Dona Rosa? Graças a Deus Graças a Deus Deus é graça ou não? Sim Graças a Deus Alô? Alô Queima lata Vião Vião Vião, 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 vião É Cadê a Dona Márcia? Estou aqui Graças a Deus, tá É exposto seu Chico Isso Isso E aí a outra Meu nome dela É a Maria Ricardina Ah, do seu Deusinho E tem poder Tem poder Só tem dois Deus Milagroso do céu E este aqui da terra Mas só um mesmo? Qual é o poderuzão? Lá em cima Lá em cima É nosso pai É nosso pai Preparado para abrir o presente? Pode sim Você permite a Dona Rosa abrir Você permite a Dona Rosa abrir? Tu vai abrir o presente? Vai, vai, vai Chico, repassa aqui Repassa aqui o presente do seu João e Dona Hermelina de Londres, Canadá Enviou esse presente aqui para o seu Luiz Jonas e a Dona Rosa que vai abrir, né Dona Rosa? O presente Ela vai abrir e vai repassar para ele Tudo vai abrir o presente Muito cuidado Dona Rosa Olha, olha aí Olha aí Olha aí, olha aí Olha, tem até uma florzinha aqui Vou botar no cabelo dela aqui Na orelha Olha lá que é a minha orelha, né? Eita, senhoras e senhores Será que o presente é... Você faz ideia, senhor? Desvião, desvião, desvião Bora ler aqui Primeiro aqui, ler para ver Vai ficar no... Quem é o caçulo aqui é o... É o Lazo É o Lazo Esse presente aqui vai ficar no lugar do caçulo, viu? Vai ficar no lugar do caçulo E a doutora... Oh, quem puder A Janiel Você viu ela, né? Conhece É, olha É, olha É, cacá É, cacá É Olha, muito bonito É pro seu Luiz Olha aí, é a mina... Qual é a minha... Como é o nome dela lá? A Janiel É um boneco, seu Luiz É um boneco, seu Luiz E tá de chapéu, viu? Você pode até tirar dentro da caixa, não pode? Pode? Pode abrir lá em cima, lá, lá em cima Aqui Ou seja, é um presente para o seu Luiz mimar Né? Ela parece que tá assim Não escorrega Não escorrega É um boneco É um boneco? É que a boneca, eu sou um boneco Pronto Eita Eita A boneca é bonita, a boneca A boneca, seu Luiz é bonito, né? É pregada Não, não, não Deixa assim, não fiz a culpa Não, não, mas demora aí, demora aí Olha a camisa dele, viu? É dele, é? Dele? Partiu com a sua, seu Luiz Listado também, né? Não, olha aí Tá até com chapéu, seu Luiz Também, ó Tá com chapéu, ó Hum, bocha aqui Dá pra... Ei, seu Luiz Você deve ser dê o nome pra ele Como é o nome dele? O nome dele? Como é o nome da menina lá? A Jane? Esse é o Jano O Dan... O Jano! Me dá o meu e-mail O tatarané É, tá vendo? Agora, seu Luiz Vai ficar no canto Porque agora vai passar só o boneco O meu nome, seu Luiz Dele O meu nome dele? É o... O... K... 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 Não K... É K... Não, mas tem o K, o I E o K e o O K e o O É pra você batizar ele, seu Luiz Pra você batizar ele O nome qualquer... O padre dele é seu Deus É, é, é... É, é... É com o pai Deus Sim É, não, ele é o padre E o nome dele? É Deus E é Deusão Não, o nome que é pra dar no boneco O nome que é pra dar no boneco, seu Luiz É o lindo boneco, ó Olha aí Olha aí Olha aí, queima lata Toda vez que a dona Rosa quiser abraçar seu Luiz, abraça o boneco Pô, agora é melhor atirada, não, depois bota... Ele dá até lá atrás Seu Luiz pegar, pegar nele Ele não chora não, ele não chora não, ele não chora não Bora ver, quem sabe É aqui atrás, não rasga o boneco não É, não rasga o boneco Deixa o cara pra dar um rei de abrir aqui atrás Eu acho que ele é preso aí atrás, né É só preso, depois pode tá... Ô, vião, 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 vião Acho que tem que quebrar aqui, né Não, não cheguei Não? Não Pois ele não vai sair Pois ele não vai sair, não, viu Ah, é ruim, não Queima lata Queima lata Dá na rosa peça É só processar É só tirar aqui o negócio aqui É, é só engate Isso Isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Esse não tem mais lá atrás Tem alguém caindo ali de bando, né Agora dá pra tirar, dona roca Devagarzinho, não chora, não chora Ele tá um problema na cabeça daqui Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê o molequinho. Pronto. Um abraço nele. Quer comer hoje? Ele cuidava dos filhinhos dele? Cuidava assim? Toma a berça aí. Tá chegando lá um carro, regular. Epa! Tu vai chorar. Esse é o nome dele, seu Luiz. O nome tá na caixa? Não, o nome do boneco. Pra batizar o nome do boneco. É meio bisneto. Tataraneto, com tudo certo. Cheguinha pescador, tá vindo de cá, viu? Olha lá quem tá vindo lá. Tá o boneco. E agora o seu Luiz não dá. Não, agora eu não sei pra quem quer ficar certo. Deixa um pulado com ele aqui. Cadê o pezinho dele, oi? Tu vai correr, não. Tá indo pra onde, Rio? Pra tataravó? Dona Rosa, você gostou demais do boneco, né? Que lindo. Que lindo. O seu Luiz, né? Não, o boneco. Ah, o boneco. Deixa um pulado, um pulado. O vião, o vião, o vião. O vião, o vião. O vião, o vião. Vamos entrando. Ganhei o tataradeto, o escancha neto. Tem que ir aqui, tem que ir aqui. Tem que ir aqui. Tem que ir aqui na rede, aqui, ó. E aí, beleza. O meu tataradeto, o meu bisneto, tataradeto, escancha neto. Aí ganhou o boneco. Oh, rapaz. E como é o nome dele, você já batizou? É pagão ainda. É pagão? É pagão. Ele vem comprou, como é que vai pagar? Ele vem comprou, já vai pagar o quê? Vai pagão, né? Dá na rosa, bota o nome dele. Bota o nome dele. Ele vai chorar. Olha, chega aqui nas mãos. Me ensinei como é que chora, Rai. Ele tem bebido. Tem bebido, tem mamadeira aqui, ó. Tem chadinha do que chadinho aqui. Tem mamadeira pra ele, viu, seu Luiz? Ele tá com fome, não? Eu acho que sim. Já ali. Já é tarde. O nome. O nome. O nome. É pra você, o meu, 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 meu. Tá aqui essa rede aqui. Não, fazer isso aqui. Tá aqui, disse que ia botar. Olha o nome do boneco. Olha o nome do boneco. Olha o nome do boneco, seu Luiz. Seu Luiz, olha o nome do boneco. Não, não, não. Quem é? Quem é esse aqui? Quem é? Seu Chico Muz... Seu... É o nome do boneco, é Chico Muzê. Dona Rosa, você gostou do nome? Chico Muzê. Não, não é o boneco. Pode ser que tu quebra a perna dele aqui. Puxando de uma vez, né? Queima a lata. É você que quer cuidar do bonequinho agora, do... Não cuida nem dele, né? Ah, não cuida nem dele. A Dona Rosa não tem uma boneca, não. Você tem uma boneca? Você não tem, não, né? Tenho não. Ah, certo. Você gosta dele? Mas o boneco é eu. Ah, tá aqui. Tem sim, tem sim. Tá aqui, ó. Um boneco vivo. Ele vai comer hoje? Quando ele chorar aí, aí você dá o leite pra ele. É, na hora que ele chorar, você dá uma madeira pra ele. Daqui a um cerveja. Daqui a um cerveja. Daqui a um cerveja. Chore lá, meu filho, que eu tenho o que fazer. Vou lavar e gomar a camisinha pra você. Ei! Como é o nome do boneco? Esqueceu o nome do boneco? Seu Chico Muzinho. É o Muzelinho, Muzelinho. É o Muzelinho. É o Muzelinho, é. Bote a frente dele pra cá, pra tirar o retrato aqui. Eita, seu Luiz. Mostra a carinha dele pra cá. Arriba a testa aí. Tenho certeza que você vai cuidar muito bem. Ei! Ela ajeita, ela ajeita. Ele tem os olhos azuis, seu Luiz, olha aí. Então não é Chico Muzinho, não. Seu Luiz, olha pra cá, pra tirar o retrato mais coladinho perto dela aqui. Você perdeu na rosa. E só pela foto. Não pegar no meu ombro, porque eu vou derrubar o boneco. Ei! Que desculpa esfarrapada, né? E você não tá segurando, né? Seu Luiz, olha pra cá, seu Luiz. Não, pra tirar a foto ali, vocês dois juntinho. Não, a cadeira não cabe em cima da outra, então... Pode remexer. Pronto, olha pra cá. Todos os dois, todos os três. Limpando... Não, mas Chico mais perto dela. Só o corpo. Não, deu certo, deu certo. Agora você só se encostou um pouquinho. Isso. Pousando para a foto. Ei! Ei! Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá, olha pra cá. Fica assim, olha pra cá. Pronto, pronto. Tchina. Chico Muzinho. Pronto, pois tá entregue, tá registrado e tá batizado o boneco. Meu nome, Dana Rosa? Dá roupa atrás do boneco. Outro que você fica com o Zeno, não. Ah, não. Pronto, vai ficar a... Outra aqui é a dona Márcia, né? Dona Márcia. Se a Márcia não é como eu vou fazer o boneco. Olha aí! E o nome da outra aqui? É Maria. Dona Maria, tudo bem. Tudo bem. E o seu Chaguinha pescador? E esse aqui, quem é? Ninguém sabe o nome. Ninguém sabe. Tu não sabe não. Tu sabe. Vai saber agora, não é, Dana Rosa? Só sei. Como é meu nome, seu Luiz? Como é meu nome, seu Luiz? É o Francisco. Exatamente. É o Francisco, mas é o Chico Coebi. É, Chico Coebi. Chico Coebi. Dana Rosa? O Vião, esse rapaz do Vião. É o Daniel. Tudo bem, Daniel? E aí, o seu deusinho, ele pode, mas não é assim como Deus poderoso, né? Mas ele tem fé em Deus. É filho do Deus. Como é que é? É filho de Deus. Filho de Deus, é. Por esse deusinho. É o deusinho. Filho de Deus. Tem um coração bom, né? Coração bom. Faltou aqui o TV Chicão, mas em breve vai estar aqui, viu? E dizer também que parece... Queima lá. É. Vião, 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 vião. Pois é, faltou só você aqui com o avião aqui. Dona Rosa, parece que você não vai permitir que ele cuide desse boneco. Vamos fazer um mingauzinho para ele. Me dá aqui meu bisneto, meu bisneto. Essa roupinha dele. Porque a rede dele está onde? Dei um mingauzinho para ele. Queima lá, tá? Me dá meu bisneto, esse cachadeto. A dona Rosa amou o boneco. Deu cheio da dona Rosa nele aí. Se você chorar, ele vai chorar? Chora não. Chora sim. Vou dar agora não. O bonequinho. Bonequinho. Me dá aqui meu bisneto. Outro ramacho. Gostou, André, do boneco? Gostou? Dei para o André segurar o boneco ali, para ele saber segurar. Ele vai chorar. O tia André, o tia André, o tia André, o tia André, já fazia um caldo para ele, um caldo. É, e um queima-lata para ele, viu? Ele parece que está com fome, ele. Repara a barriga dele aqui. André, agora deu para o seu Luiz aqui pegar nele, porque a dona Rosa não dá não. Dá para o seu Luiz aqui, ó. O seu pai, deu o boneco do seu pai. É, ela deu! Bom, no entanto, está aqui, está entregue, está registrado. Pronto, agora abenço o Chico. Vem, dona Márcia. Vem, seu Chico Muzê. Vem, seu Chico Muzê. Ele não vai chorar, não? Olha, ele é enjeitado quando a feira quer mamar. E aí, dona Rosa. Que história, né, dona Rosa? Vem, olha aqui. Ali o boneco mamar. Oi, oi. O meu neto, meu tataraneto, o Bir Neto. Tem a máscara também lá dentro, viu? Tem máscara também? Se for sair com ele, botar a máscara. Ah, bora montar aqui, bora montar aqui. Fazer uma redinha para ele. Rede Tucum, né? Não, o que eu faço é ele. Se eu sei a mãe, é com tarrafa. Como é que eu tiro mesmo aqui? Deu de a máscara. E, dona Rosa, se você for sair com ele na rua, tem que usar a máscara, viu? É, que não ele... Olha, dona Rosa, bota a máscara nele. Pronto, olha o tamanho da máscara. Olha aí, que é esse boleto. Eee, dona Rosa, segura. Pronto. Olha aí, Deus. Pronto. Continua ventando muito, muita poeira, viu? Eee, muito bom. Olha aí, olha aí. Queima a lata, queima a lata. Isso aqui que é a chuquinha, né? É a chuquinha dele. Olha a chuquinha dele, dona Rosa. Quando ele tiver com fogo, você deu o chá para ele, viu? Alô, a mamadeira dele. Alô? Alô? Pois, muito bem. Valeu, Chico Web, valeu, dona Rosa. Muito obrigado, seu Luiz Joana. Muito obrigado, seu João e Hermelinda, lá de Londô, Canadá. Mandou aqui esse presente maravilhoso para o seu Luiz. Mas vejo que vai ficando por aqui. Porque parece que vai ser difícil ir para cá. Mas aí, quando um se cansar, o outro pega. Você vai onde? Eu vou bem aqui, olha aqui, a dona Hermelinda. No calendário, né? Ah, certo. Ele foi buscar o calendário. Aqui está, olha só. Dona Hermelinda e seu João, de Londô, Canadá. E agora os agradecimentos final do seu Luiz Joana. Alegue. Ele está esperando aqui um alô seu aqui. Alô, dona... Alô, dona Hermelinda. Hermelinda. Alô, dona Rosa. Alô, dona Hermelinda e seu João. Êêêê! O que você quer ver pra mim aqui? Ah, sim. A cidade que eles moram? Não, assim, é o seu João e a dona Hermelinda. Seu João e a dona Hermelinda. Seu João e a dona Hermelinda, de Londres, Canadá. London, Canadá. Obrigado Viva Canadá Viva Canadá Dona Rosa não tem mais nem assunto com a gente Com esse boneco na mão agora Queima a lata Como é o nome do boneco? Eu vou botar ainda o nome dele Eu vou botar ainda o nome dele Eu acho que o boneco dela tem o nome dele lá É, já tem Pois, muito bem, muito obrigado Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu Chaguinha Pescador Chico Web Epa, beleza Convidando você para assistir lá os vídeos do canal Chico Web Obrigado Seu Luiz, vamos embora, muito obrigado Cuide bem do seu bisneto Meu bisneto, tataraneto, escaxaneto Viu, Dona Rosa? Cuide bem do boneco, um mingauzinho, viu? Banhar ali no rio Ele está aqui bem acomodado A roupinha dele está bonita Valeu, André Valeu, Deuzinho Daniel Maria Tchau Estão aqui atrás Valeu, Márcia Valeu Feliz Natal para todos Para nós todos Feliz Natal Eu chego para todas as pessoas Que estão me ajudando E vão me ajudar E o Natal Com felicidade Próximo ano novo Que falta não sei quantos dias Para o ano novo Falta quatro dias Cinco, seis dias Cinco, seis Cinco, um inverno bom Com muita fartura Amém Eu e todos nós Com felicidade Vou passar o inverno na minha casa nova até o fim da minha vida um abraço nela pra comemorar e até o próximo vídeo vamos dar aqui um tchau um tchau tchau tchau